Muitas pessoas têm me mandado mensagem me perguntando, Jeová, o que precisa para ser um instrutor de ônibus? Já quero dizer logo para você, não existe uma cartilha para que você venha ser instrutor de uma empresa de ônibus. Não existe uma cartilha, tá? Porque cada empresa tem as suas exigências para que alguém venha atuar como um instrutor de ônibus ali para ela, tá? Então, assim, segue essa cartilha. É mentira, tá? Mas vou passar para vocês algumas questões, na verdade são sete, tá? Que você precisa ter no seu currículo para que você possa, sim, concorrer a uma vaga de instrutor de ônibus e isso vai te colocar muito, muito acima de quem não tiver esse tipo de curso, tá bom? Se você não me conhece, eu me chamo Jeová Mareiros, tá? Já estou há 20 anos aí no setor de transporte, especificamente com ônibus urbano. Comecei como cobrador, passei para motorista e hoje exerço atividade, tá? Como instrutor de motorista, tá? Tanto na parte teórica quanto na parte prática. E aí eu vou te dar essas dicas aí de ouro que quase ninguém passa para vocês. A primeira é, precisa ter um curso de instrutor de autoescola? A resposta é não. Nem todas as empresas irá cobrar o curso de instrutor de autoescola. Ah, Jeová, então eu não preciso fazer? Não foi isso que eu disse. Eu disse que não é necessário para algumas empresas. Porém, agora, ó, eu indico você irá fazer, tá? O curso de instrutor de autoescola. Ele vai te dar uma base muito boa de como você fazer uma programação de treinamento sobre, principalmente, a estrutura de como você vai montar ali a sua grade, tá? De ensino e uma outra coisa. Você vai ler bastante sobre andragogia. Isso mesmo. Como você vai lidar com adultos. Porque pedagogia é para lidar com criança. Andragogia é você lidar com adultos. E isso no curso de instrutor de autoescola, ele te passa bastante. Só que não fique somente nesse conteúdo da autoescola. Procure saber mais ainda. Porque você lidar com adultos é diferente de você lidar com criança. Criança você vai ensinar. O adulto você vai compartilhar ensinamento. E é interessante você pegar aquilo que ele já sabe e trabalhar em cima disso. Principalmente quando esse profissional, ele já vem de outra empresa. Ele já sabe como lidar com a ferramenta. E você só precisa lapidar ele, tá? E você entender o temperamento de cada um. Isso é de suma importância. Você lidar com o outro que já sabe, às vezes, aquele conteúdo. E quero te dizer mais, hein? E você também vai aprender com ele. Você não vai só passar o seu treinamento. Você também vai absorver conhecimento, tá? E para que você seja um instrutor, é necessário você aprender a ouvir também. E a segunda pergunta que me fizeram é o seguinte. Precisa ter um ensino médio ou um ensino superior? A resposta é não. Porém, se você pode fazer seu ensino médio ou um ensino superior, principalmente na área de logística, na área de trânsito, tá? Faça. Porque isso vai te colocar bem à frente. Só que lembra que eu te falei que não tem uma cartilha? Eu sempre vou repetir isso aqui. Por quê? Tem uma empresa que está fazendo um processo seletivo agora para facilitador. Está pedindo tanto o curso de instrutor de autoescola, quanto também o ensino médio. Se você tiver ensino superior, ó, beleza. Uma porra graduação na área de trânsito? Meu amigo, tu vai estar com esse currículo supimpa. Muito bom. Bom, uma outra situação é que me perguntaram, aprecia ter experiência como motorista de ônibus? Hum, cara, imagina. Como é que você vai avaliar alguém ali na condução do veículo? Se você não tem experiência, como é que você vai cobrar? Ah, eu vou avaliar vídeo, estudei. Cara, essa parte aí teórica e a parte prática tem que andar lado a lado, junto. E aí, aquele aluno, ele não foi bem. Como é que você vai levar esse carro para a garagem? Aí, passou mal. Como é que você vai conduzir esse veículo, se você não tem expertise, não sabe conduzir esse veículo? Então, é necessário. E até que na sua avaliação que você vai fazer, e aí, na parte que você vai orientar ele, como é que ele se deve fazer, muitas das vezes você tem que assumir a condução do veículo e mostrar como é que se faz, tá bom? Então, assim, é necessário, sim, ter experiência. E isso aí eu digo para você, não conheço nenhuma empresa. E se você conhece, deixa aqui embaixo no comentário alguma empresa que já dê oportunidade, tá? Para o instrutor de um motorista de ônibus que não saiba dirigir. Só tem mesmo ali a habilitação, né? Na categoria D ou E, mas que não saiba conduzir o veículo. Não tem um conhecimento ali, tá? Prático. Eu não conheço. Você conhece? Coloca aqui embaixo aqui, ó, para a gente saber. E uma outra questão é sobre conhecimento de mecânica básica. Jeová, eu tenho que ser mecânico? Não, pô. Eu preciso ser mecânico. Porém, você precisa entender aquilo que o veículo está falando para você. Então, você pode, deve estudar mecânica básica. Faça o curso mecânica básica. Procure aí, ó, onde você trabalha, se você pode ir lá na oficina, tirar algumas dúvidas ali com o mecânico, encarregado de oficina. Isso vai te ajudar muito. Tem como fazer o curso? Vai para dentro. Porque isso é muito necessário. O veículo apresenta alguns sintomas que com o ouvido, você vendo ali, tá? Vai dar algumas sífilas ali de FR, WS, MR. Você precisa entender aquilo que ele está falando. Vai acender ali algumas luzes de piloto, de advertência. Se você não souber identificar, vai ficar ruim. Esse veículo vai parar na sua mão, vai danificar por falta de conhecimento. E se você não tem, não tivesse conhecimento, como é que você vai passar para o outro? Parou para pensar, Nilson, se você não sabe nem qual é a diferença de uma lâmpada de pressão de óleo para nível de óleo, do nível ali de líquido de arrefecimento para a temperatura. Então, a gente precisa primeiro aprender para depois querer ensinar. Então, assim, aprenda, tá? E já quero dizer logo, ninguém sabe tudo de tudo. Todo dia, nós aprendemos coisas novas. Uma outra é curso de informática. Precisa saber informática? Já digo para você, ó. É necessário. Você vai fazer planilhas no Excel. Você vai fazer, ó, treinamentos no PowerPoint. Vai digitar texto no Word. Então, é necessário, no mínimo, um conhecimentozinho ali básico de Word, Excel e PowerPoint, tá? Isso daí é necessário para que você possa fazer um treinamento. E aqui é uma dica muito boa. Faça um curso de oratória. Todos nós temos o nosso jeito de falar com as pessoas, de conversar, de passar o treinamento. Mas isso tem muita gente, né? Que é o maior medo das pessoas de falar em público. Então, quando você faz um curso de oratória, você vai perdendo esse medo. Você vai conversando bem com as pessoas. Ah, Jeová, quando ligar a câmera ou tiver aquela sala cheia, cara, não fica com medo. Enfrenta ali. Você tem o conhecimento, vai para dentro, tá? Tenta em casa, treinando, olhando para o espelho, conversando com a esposa, com os filhos, mostrando para ele uma apresentação de um treinamento que você fez. E aí você vai encarar ali o seu público, a sua turma, de uma boa, tá? E você vai ver que isso vai fluir e é natural, tá? Que o treinamento, ele vai saindo ali natural. Você vai passar conhecimento, você vai ver o quanto é gratificante você passar conhecimento para as outras pessoas. Ah, uma outra coisa. Eu falei para você que não é obrigatório, tá? Algumas empresas não cobram o curso de instrutor de autoescola. Outras, sim. Mas tem um conhecimento de legislação, tá? Profundo. Porque você vai orientar, tanto no teórico quanto na prática, ali os motoristas. Lembra? De mecânica também, os defeitos que o veículo dá. E aí, você tem que saber legislação de trânsito. Não pode ficar, ah, que artigo é esse? O que é que fala aqui? Ah, que eu vou ensinar esse, tá? Se tiver embriagado, o que é que acontece, tá? Olha, Jeová, qual quem é que tem a preferência? Quem vem pela direita, quem vem pela esquerda? Se você ainda tem essa dúvida, faz o seguinte. Começa a estudar, tá? Aprenda e aí, sim, busque a passar o conhecimento. É necessário. Antes de acabar esse vídeo, quero deixar pra vocês aqui três dicas importantes. Primeiro, tá? Você não tem condições de estar fazendo um curso de noções de mecânica sobre ali condução econômica? Vou indicar aqui um site pra você, tá? Luiz Antônio Pigoso. Só colocar aí. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo e também lá no nosso site, dicadostrutor.com.br, tá? O link do site do Luiz Pigoso. Também ele tem um livro chamado Condução Extraeconômica. Ele também tem um treinamento chamado Coach Drive. Faça esse curso, tá? Que é muito legal. Compre essa literatura que é excelente falando sobre economia de combustível, tá? Beleza? A segunda é o seguinte, tá? Procure canais, tá? Igual o meu aqui, que a gente fala sobre o nosso nicho específico. Que é aqui motorista de ônibus, motorista de caminhão. Porque às vezes você vai procurar sobre bem legislação de trânsito e vai ser muito específico pra um monte de coisa que você vai acabar perdendo o foco. Então, assim, procure canais. Não tem só o meu, não. Tem vários aí. Tem o famoso aí, o Vaguinho Guitar. Procure os vídeos dele ali que ele vai falar ali sobre mecânica, sobre um teste, sobre avaliação do Adilson Marcos, tá? Procure canais que vá falar especificamente do NH, tá? Que vai falar específico pra sua área que você deseja, já que é motorista de ônibus. Também aí, do Rogério, que é escritor da Águia Branca. Também do nosso amigo Carlos Rabelo. Tem vários canais que você vai aprender bastante, tá bom? E a terceira dica que pra mim é mais importante é o seguinte. Pra você trabalhar como instrutor, você tem que ter ó... Óleo na veia. Tem que gostar. Pô, se você não gosta de lidar com pessoas, cara, não vai ser instrutor. Você vai lidar com pessoas o tempo todo, vai lidar com problemas o tempo todo. Se você não gosta de resolver problemas das pessoas, cara, sai fora. Não, não, não vai. Porque o dinheiro não vai comprar a sua paz. Porque você vai ter problemas pra resolver. Você tem que preparar treinamentos. Você tem que ter gosto pela profissão. Ah, eu faço vídeos. Um, dois, por semana, três. Mas eu vivo a parte de ônibus. Eu gosto disso aqui. Eu vivo todos os dias. Chega em casa. São sites que eu vou ler. Tá? São vídeos que eu vou ver sobre ônibus. novas tecnologias. Você tem que ser curioso. Gostar de aprender. Gostar de ensinar. Porque se não, meu amigo, vai procurar outra coisa se eu fazer. Tá? Se é só por dinheiro, vou falar pra você. Não vale a pena. Porque você não ganha muito, tá? Mas, se for por convicção. É isso que você quer. Você gosta de aprender. Você gosta de ensinar. Você é curioso, tá? Tem que ter curiosidade. Saber novas tecnologias. O que que tá acontecendo. Tem várias feiras aí de ônibus, de caminhão. Cara, coloca no Facebook. Coloca lá no Instagram. Vai pro YouTube. Você vai aprender pra caramba. Tá? Com outras pessoas. Não somente aqui no Brasil. Coloca aí vídeos também de veículos do exterior. Que você vai aprendendo. Estamos aí agora. Com a tecnologia dos veículos híbridos e elétricos. Procura se atualizar. Não fique desatualizado. Então, é isso aí. Quer ser instrutor? O que precisa? É isso que eu passei agora pra você. Essas sete coisas, tá? Mais três dicas. E vou falar pra você no próximo vídeo, tá? Vou deixar aqui, tá? Na descrição e no final do vídeo também. É... O que que um instrutor faz em uma empresa de ônibus, tá bom? Já quero dizer pra você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? E se ainda não conhece nosso site, é muito fácil. www.dicadoestrutor.com.br Que Deus te abençoe e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.